Vai, tu mandou o que, velho? É isso que eu tenho medo, velho. É por isso que eu tô com medo de abrir o chat na tela, velho. É um dos medos que eu tenho, velho. Porque a última vez, velho, o Marinal fez o raid pra mim, mano. Os caras ficam mandando, tropa, umas caçambas do tamanho da do Kid, mano, na transmissão, velho. E a minha live até caiu, velho, porque eu acho que a Twitch entendeu como... como... ofensa, velho. Ó, tá vendo aí, ó? O Cristian falou. Tarlis, desafio a você gemer meu nome, tipo assim. E a Cristian apelando. Ah, pode ver. E a Cristian apelando. Tiago falou. O meu trava toda hora quando eu ativo o 4X com o acabamento cheio. Eu fui 3.705 na campeão 3. Bora, tá vendo aqui 3, conquista com a arte importante. Imagina uma live com Ale, Marcos, Sef, Dendê, Ringo, Gabriel, RJX e Alípio. Seria a live do hype macho. Acho um altado lá de fora. Doação de tropas e feitiços eu também curto pegar também, porque já é caminho. Becker, salve! Eita, tropa! E aí, Nani, te abe seu becker! Tropa, se eu tivesse dado aquela acalmadinha, mano, acho que eu tinha jogado tudo pra fora, mano. Meu pai falou. Eu bati quatro... Quatro punhetas em menos de uma hora. Pai, é muito bonito pra sua cara, porque você fala que é pra nós fazer um nofap anual, né? Não, não, não... Ele fala... Foco, foco, foco! Esse cachorro me tira do... Esse cachorro me tira do sério. Pronto, concentrei, bora lá. Mas, seguinte... Adriano... Já falei pra não passar a senda pra vizinha gostosa. Não passei a senha, mas não passei a senha. Melhorou agora, tropa? Melhorou, tá de boa, né? Na hora que acabar a solar, vou parar o xandão. Sim, melhorou, tropa. Agora tá melhorado, né? Hashtag ferro, melhorei a internet. Seguinte, xandão. Do mais, mano, é só ir partir pro CV8, fechou? Sim, obstáculo do Halloween. Bora ver aqui a base consultou. Calma lá, a base consultou aqui. Seguinte, 1675-195 é muito XP. Olha se os babos tão voltando. É pra lá, é pra ir pra lá, o filho da Bruno. Ó, os irmãos vindo pra cá, troca. Coletor aqui, vem no cartel de clã TTT, subiu o capa. Vem na próxima conta aqui na Thalys 34. Já pediu aqui na Thalys 34, subiu o pedido no chat. Apertou o configurar também aqui na Thalys 34. Hashtag ferro, hashtag suco de fruta. Eu vou raspar a cabeça quando pegar o XP 436. Vai raspar, rapaz? Aí sim, viu? Boa sorte aí. Edclan TTT tirou o super bar pro gelo, subiu o pedido no chat. Eu vim aqui e dou. O quartel tá focado em NNT. A última vez que você chorou foi quando o dedê comeu minha rosquinha. Minha rosquinha. O que é isso aí? Valeu Silva dos Deuses aí por ter seguido. Tamo junto a nós. Valeu pelo follow. Se você quiser mandar sua tag aí pra nós, tá analisando tua vila. Fica à vontade aí. Aqui não é outro lugar a não ser o Global. O Global que tiraram do jogo. Aqui é o Global na Twitch. Sempre que quiser conversar aqui com os irmãos é só vir pra live que não é se que conversa aqui, fechou macho. Fez a mim. Mas nossa tag aí. TTT na tarde, TTT. Vem aqui no quartel, rapaz, parada, como ela retunha aqui as paradas, tag, fecha o negócio aqui. Calma lá. Coletua, caspa, parada, no cartel, TTT subiu o pedido no chat. Apertou a configuração, subiu o capa. Vem na próxima, conto na tarde, 26. Vem aqui na tarde, 26. Calma lá, vem aqui na 26. A conta online, meta de mulher pra mim é... Pra mim. Pra mim é selou. Oxi. Suco de fruta. Bebe água. Se todas as vezes que me atrapalharam, mano, invadindo o clã, bagunçando, se eu tivesse pegado um milhão, eu já teria três milhões doado, tronco. Um milhão em cada temporada. Um milhão em cada temporada, mas realmente, né? O Dendê junto com a sua turminha sempre me atrapalhando, né, tropa? Impressionante, velho. Essa coisa é absurda. Ele fala que não tava, mas claro que tava. Não tava nada. Ah, meu piruzão de Natal. Vem no cartel de clã, tirou o super barbo. Já subiu o cabo na próxima conta aqui. Subiu, já subiu o cabo aqui na próxima conta aqui. Ah, não tava, não. Ah, não tava, não. Tei, tei, tei. Agora eu quero ver os caras invadir aqui, ó. Bora ver se os caras é brabo mesmo. Eu quero ver os caras invadir aqui com o meu clã 50, 50 barra 50 lotado e ainda fechado. Eu quero ver se os caras conseguem invadir aqui agora. Manda os caras invadir agora aqui o clã. Bora ver se os caras conseguem invadir. Se os caras invadir, os caras é mito, viu? Aí realmente, aí se os caras conseguem invadir aqui, eu vou te falar, viu? Bora, tá vendo Adriano 5, Adriano 4, Adriano 3, Adriano... Como se fosse assim, velho. Na escola tinha os X9 que anotavam o nome da turma. E aqui no canal tem o moderador, que meu pai é um dos moderadores, certo? É um dos poucos que tem, porque eu tirei muita gente, né, que não tava mais ativo. O moderador tem que assistir a live, velho, porque moderador, ele é praticamente o dono do canal, mano. Porque ele pode ajudar o transmissor. E eu tenho que produzir o conteúdo, eu tenho que mencionar o conteúdo, eu tenho que interagir com o público. Então o moderador é como se fosse o meu braço direito, né? Pra defender o chat ali, né? Contra qualquer tipo de discriminação a outro seguidor. E meu pai é o próprio causador da contenda, velho. Entenda, velho. Ele era pra me ajudar, ele faz, é, aprontar mais do que os... A galera que tá assistindo de boa, é um fela da Bruna, mano. Ele tem que tá pra me ajudar, velho. Aí ele fica mandando umas cac... Deixa eu ver um negócio aqui. Mas, nossa, ele mais não fechou a live? Nossa, tá, que tristeza. Que tristeza, ele já fechou, macho. Nossa, ele nem deu raiz pra mim, hein? Ele sabe que se der raiz, ele pode... Ele pode... Entendeu? Ele pode perder, talvez, o público dele. Ele não é burro. Marcos falou, eu vou parar de jogar a minha pontuação no Enem. Eu consegui a faculdade que eu queria. Aí sim, macho. Olha só, tropa. Irmão Marcos tá conseguindo os objetivos dele, tropa. Coisa boa. Às vezes é até melhor, tropa, não receber raiz do Marinal. Sabe por quê? Vou falar a verdade. É capaz do cara da... Se eu ficar famoso daqui, os Enem falavam assim... É, foi só porque eu dei raiz. É a cara dele. Você vai pensar que realmente, velho, eu tô dando um caneco. Mas é desconfortável. Então realmente aqui eu tô sozinho, tô dando um ênfase pros irmãos. Mas é meio complicado você escutar isso sendo alguém da família, né, velho? Então realmente eu não posso dar ênfase em algumas transmissões, né? Mas eu tendo a dar ênfase sempre que for possível. Deixa eu ler o chat aqui, velho. Meu pai falou, conversou com teu pai hoje tarde? A questão é, velho, que faz tempo que eu não converso com meu pai, velho. Oxi, dá licença, velho. Para de atrapalhar, velho. Eu vou te levar lá pra onde você tava, viu, velho? Eu vou te levar lá pra onde você tava, lá naquela outra casa lá, exatamente. Lá naquela outra casa lá que você ficava sozinho, seu filho da Bruna. Fica fazendo zoada aí na minha live, velho. Para de latir, velho. Para, 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 velho. Para, mano. Para, velho. Pô. Você tá doido, velho. Ah, meu cachorro fica latindo aqui, velho. Bora ver aqui a vida do nosso toque aqui, velho. Ah, mas que maluco, velho. Ah, não, velho. Para, velho, para. Para, doido. Oxi. Bora ver aqui. Ah, velho. Ah. Ah, não. Pô, não tem como ignorar, velho. O cachorro fica do lado da minha janela, velho. O cara vai do lado. Esses muros aqui, realmente, tô achando que é... Tô achando que eu tô sonhando, velho. Porque meu pai, com o muro do CV14... Ah, não, velho. Isso tá errado. Tá muito errado. E um salve pro CleveJX, fechou, velho? Salve. Tá todo mundo aqui, ó. Dá ênfase aqui pra vitória, mano. Essa aqui é a vitória, será, velho? Dá ênfase aqui pra vitória, velho. Pra vitória, né, mano, que visitou aqui, ó. Tá aí, vitória, sua vila aí. Fechou. Valeu pela presença, é nóis. Deixa eu citar aqui as coisas da vila do meu pai, velho. Que eu tinha que citar aqui, né. Tiago Jesus P266 aqui. Doado ativo, falador, veterano. Tropas doadas 10.114. Meu pai, com 10 mil no começo da temporada, velho. Aliás, no meio, tá errado, velho. Tá totalmente errado. Meu pai tá totalmente errado aqui, velho. Meu pai não doou a tropa, velho. É o único cara que tá no clã de doação que não doou a tropa. Meu pai falou, é... Que, 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 que! Você é louco, 50 reais, é, é... Muito caro, velho. A Supercell tá metendo a faca. Se bem que não é a Supercell, né, velho. Tropa, quem viu essa clipada aí, mano? Quem viu essa clipada não vai acreditar, mano. Pô, você é louco, mano. Quem viu isso aí, mano? Comenta aí, se tem alguém na live. Alguém viu isso aí, mano? Você é louco, mano. Cinco kills. Ah, não, mano. Essa... Tropa, quem puder clipar, velho. Clipa aí, mano. Você é louco, mano. Mano, ele tem que tá pra me ajudar, velho. Aí ele fica mandando... Umas caçambas gigantes no chat, velho. Incentivando o quê? Incentivando a pederastia aqui na live, né, pai? O Cristian falou, o cara que tá com o MinhaCV11 trocou por outra. Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. Não dá. Olha, vocês ficam ligados, velho, que eu vou tá postando um vídeo, mano. Sobre essa questão aí de troca, de venda. Vai ser bem interessante, mano. Porque eu vou... Eu dei muita ênfase, mano. Já tá gravado, aliás. Eu não sei que dia vai sair, mas eu vou tá... Intitulando ele como... Um nome bem interessante. Vocês vão tá bem ligado, velho. Vai ser bem interessante o vídeo. Então já ativa a notificação lá, velho. Da plataforma das músicas. Porque vai dar bom, velho. Um recado muito... Direto e reto, mano. Que vai ser uma coisa... Deliciante. Tô mandando a tag, então vou fazer o jogo de classe aqui já era. Aperteu configuração, mano. Aqui na Thaís 31. Bora na Thaís 31. Camarão aqui na Thaís 31. Tê, 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 tê. Aqui na Thaís. Tê, 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 tê. Vem aqui, camarão bebe água. Bebe água. Bebe água. Bebe água. A beautiful girl. It's one way. It's one way. You get. Or every day. You get. 18. Camarão de negócio aqui jogou chat. Ele não gosta dos BR, por isso ele mudou. Realmente, ele... Ele é muito estranho, mano. É sério. Eu já conversei com ele algumas vezes e... Sério, ele é... Ele é muito mais... Eu achava que eu era antissocial. Ele é absurdamente, mano. Eu achava que eu era antissocial. Tropa, que tá chegando. Quem quiser se juntar à família, tropa. É só mandar a tag aí no chat. E quem puder seguir, tropa, vai ajudar o canal e a comunidade Clash of Plans, tropa. Então já dá oportunidade pra gente. Hashtag feia. Opa! Oi, Nertê! Meu querido! Quer ver? Fala aí, meu parceiro. Aqui na Twitch. Tá ligado que eu gosto de não... Ei, tropa. Tô acostumado. Mas antigamente eu arrepiava de só. Ficava até com medo, mano. Às vezes eu pensava até que eu... Eu tava querendo mesmo. E tipo, às vezes eu tava gostando, velho. Era bom, velho. Aliás, não era bom não. Era agoniante, velho. Mas... De certa forma, hoje em dia eu tô conseguindo controlar mais. Eu já tô sefizado. A gente acostuma, né, velho? É igual quando eu comecei a usar a Xuxinha, né, velho? Quando eu comecei a usar a Xuxinha, a minha irmã falou... Nossa, você tá parecendo menina, né? E depois ela acostumou. Hoje em dia ela nem fala mais da Xuxinha. Então tudo é costume. Hoje em dia eu nem sinto mais nada, velho. Aí já tá começando a achar estranho. Tipo assim, o cara... O cara geme na live. O cara disse que sentiu uma sensação prazerosa. Se arrepiava e usa o Xuxinha. Agora que você não acredita mais em mim. Agora você tem que conseguir. Ele é com certeza, né, velho? Ah, lembrei, tropeço de Dantes Inferno aqui. Nossa, mano. Várias, várias... Longas histórias, longas datas aqui com o irmão Dantes Inferno. Como esquecer do Dantes Inferno. Irmão aqui do Deadfire XP do clã nível 17. Clã adulto de guerra. 1.500 tropas do Adam Seão. Potuação mínima dos jogos, 1.500. Conta principal do... Até o WhatsApp. Esse rapaz aqui, eu coloco o WhatsApp aqui na descrição do clã. Realmente, é... 159 aqui. Vitórias não tem na consecutiva. Bora ver aqui. Tem mais verde do que vermelho. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, vermelho. 1, 2, 3, 4, 5... Tem mais verde, trope. Então, irmão, tá a hashtag fé. Deixa eu ver o negócio aqui. Ei, tropeço. Esse clã tá apanhando, tá ficando, tá se mantendo aqui na Cresta 1, mas tá apanhando muito na CIDA Breathrop. Tá ficando em 4, 4, 5, 6. Tá tomando... Eu passei um tempo fora sem transmitir, mas eu consumi muita, muito, muito conteúdo, velho. Eu consumi muito conteúdo. Sou outra pessoa. Eu vou tá dando mais ênfase aos meus conhecimentos na plataforma das músicas, tá bom? Vou tá fazendo vários vídeos lá, velho, ensinando vocês o que eu aprendi, certo? É de suma importância eu transmitir, né, conhecimento pra vocês, porque vocês passam muito tempo aqui, velho. Quando você fica muito tempo no lugar, velho, você tem que aprender alguma coisa, entendeu? E tudo que eu aprendi eu vou passar pra vocês, fechou? É uma coisa muito interessante a se falar. O que ele já falou? Peká é não colocar o Goku em vez de Naruto. É porque não combina, né, mano? Não encaixa o Goku, velho. Será que encaixa, mano? O Goku não fica legal, velho. Acho que Nareta fica melhor, né, mano? Enfim, velho, deixa eu ver o negócio aqui. Nove minutos, nove segundos pra... Porque se eu fosse puxar meu pai, velho, aí realmente seria... Realmente desagradável, porque meu pai, Deus me livre. Eita, pai, é verdade, eu só tô vendo que a Ted Clance subiu... No final da live, mano, quem quiser que eu visite, eu vou visitar, tá bom? Só pra deixar claro. Mas durante a aceleração não existe isso, fechou? Então... Essa é uma importância ressaltar isso aí, fechou? Essa que começa a perguntar aí. E aí... E aí... E aí... E aí...